Estar no Brasil é alegria, é viver cada vez que quer fazer hoje a vacina Estar no Vigonha, em meu vagão, em seu vagão Estar no Vigonha, em meu vagão, em meu vagão, em meu Brasil, eu sou veneno Vou revivir a caminhada, no Céu, eu sou veneno Vou fazer minha retirada, descrever nos palestanos Cadê o chão da Vigona, que ganha esta me chamando?